E a Justiça Federal do Paraná aceitou hoje a denúncia contra mais 24 pessoas acusadas pela operação Lava Jato da Polícia Federal. Entre elas estão as filhas e os erros do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Eles são acusados de retirar documentos do escritório de Paulo Roberto para tentar atrapalhar as investigações. O número de réus do processo subiu para 42. Todos são suspeitos de participação em um esquema de lavagem de dinheiro. O grupo teria movimentado 10 bilhões de reais.